Nesses tempos globalizados e extremamente interconectados que a gente vive hoje em dia com redes sociais, informações sendo passadas rapidamente, jornais que estão a literalmente um botão de distância, é muito fácil a gente ter acesso a informações e também enviar informações para as outras pessoas. A gente está falando de mensagens, áudios, imagens e apesar da gente utilizar a internet para muita coisa boa hoje em dia, a internet também é utilizada para muita coisa ruim. Às vezes a gente nem para para pensar na repercussão que uma única mensagem pode fazer, que uma única imagem, um único vídeo pode fazer, mas às vezes a repercussão e o peso que essas mensagens podem ter pode ser muito grande, grande bastante até para tirar a vida de uma pessoa. Infelizmente é o que aconteceu recentemente, que muitas pessoas estão falando nas redes sociais. Galera, quem falou com vocês é o Lion da Central e hoje eu e o Watch a gente vai passar para vocês uma notícia bem triste, na verdade, que vai fazer a gente ter um grande debate hoje sobre as redes sociais em geral, que é o caso da Hanna Kimura. Ela que é uma estrela, era na verdade, uma estrela de luta livre e também de um reality show da Netflix e que acabou de deixar a gente com apenas 22 anos, cara. Parar para pensar que ela tinha uma vida inteira pela frente e tudo isso foi pelo ralo, por quê? Por causa de ódio nas redes sociais. Exato. É, a galera perde um pouco a mão na hora que vai fazer críticas, né? A gente aqui na Central gosta bastante de dar nossa opinião sobre coisas erradas, tanto de indústria de games como também de pessoas, streamers, youtubers, etc. Mas a gente sempre toma cuidado para, quando fazer a crítica, atacar a atitude da pessoa. Se a pessoa fez algo que eu não concordo, a gente sempre vai atacar a atitude da pessoa, né, Lion? E nunca diretamente a pessoa, porque a pessoa só fez uma coisa errada, né? E a diferença é que a galera às vezes perde a mão e acaba levando isso totalmente para o pessoal. E como eu já comentei com o Lion aqui várias vezes, a internet hoje em dia é para os fortes. Se você é um pouco fraco, se você tem problema psicológico, se você não aguenta um comentário, você tá afadado aí a ter bastante problema, né? É foda. E aí, infelizmente, o que aconteceu nesse caso da Hannah, né? Tem muita gente debatendo sobre isso, tem muita gente que não entendeu e agora vocês vão entender esse caso por completo. Olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outras sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, esse caso aconteceu no Japão em meio ao reality show Terrace House. O Terrace House é um reality show japonês em que eles misturam três homens e três mulheres totalmente diferentes em momentos diferentes da vida, pessoas estranhas com trabalhos estranhos e colocam eles em uma única casa para interagir como se fosse um Big Brother, sabe? Pense um BBB, só que com pessoas bizarras, com tabus, com pessoas completamente diferentes, sabe? Justamente para ver o que seria a reação deles. E nessa última temporada do Terrace House, que ainda estava ao ar, ainda estava sendo gravada pela Netflix, uma das participantes era a Hannah Kimura, ela que era uma estrela de luta livre no cenário japonês. E acredite ou não, cara, toda essa situação, todo esse triste momento poderia ser simplesmente evitado com a ponderação do público. O que aconteceu foi que em um dos episódios mais recentes do reality show, a gente tem uma cena em que uma das partes do arco do episódio é a que a Hannah estava chorando e estava muito triste, falando com uma amiga, que um dos outros participantes do reality show havia destruído a roupa dela. Olha só, que besteira em tese, né, por cima. Mas a gente para para ver o que aconteceu, é um pouquinho mais importante que isso. A questão é que no cenário de luta livre, o visual, a roupa da pessoa é muito importante porque como vocês sabem, né, luta livre é basicamente um teatro, né, luta livre é basicamente um entretenimento, não tem uma luta ali de verdade, é encenação. E a roupa é muito importante porque é como se fosse, tipo, o traje de super-heróis deles, sabe? E o que aconteceu nesse episódio foi que a Hannah estava chorando e mostrando que a roupa dela tinha sido lavada. E o problema foi que um dos participantes da casa pegou todas as roupas da galera e botou para lavar tudo junto. Então misturou, manchou, as cores ficaram todas, né, embasadas e a roupa da Hannah encolheu. Então no episódio ela chora porque ela mostra que as roupas estão totalmente desfiguradas, são totalmente descoloridas, encolheu, logo ela tentou colocar e rasgou, quebrou os botões e ela ficou muito triste porque no vídeo ela conta que aquela roupa não foi barata, na verdade é uma roupa única. Aquela roupa foi uma roupa que ela teve que procurar por diversos designers, foi custom made, foi feita especialmente para ela e custou muito dinheiro, custou mais de mil dólares só para ter aquela peça de roupa. Era uma peça única, era a peça só dela e como eu falei, como é a roupa de Luta Livre, era o personagem dela. Então ela até vira e fala que essa roupa é basicamente a vida dela e ela tinha perdido por causa de um descaso, né, de um dos participantes. Então ela chora, ela fica muito triste, fala que isso foi muito desrespeitoso com ela, que ela estava acabada. E basicamente, depois que esse episódio foi para o ar, a gente não teve uma continuação do reality show, porque a gente começou a ter a pandemia do C-Virus, né, então o C-Virus se espalhou e a Netflix teve que parar a produção do reality show. E o que aconteceu, galera, foi que depois que esse episódio foi ao ar, a galera no Japão, não sei porquê, não gostou dessa atitude da Hannah de ficar chorando, achou que ela estava sendo mesquinha, que ela estava sendo, tipo, babaca, chorando por pouco, entendeu? E começaram a criticá-la nas redes sociais. Vale lembrar que ela até chegou a falar no episódio que ela ficou muito triste porque ela teve que batalhar muito para conseguir essa roupa. Era só uma roupa, mas que ela nunca teve dinheiro e ela teve que pegar diversos trampos horríveis e que pagavam um pouco, porque ela não tinha dinheiro, só para poder ir atrás desse sonho, comprar essa peça de roupa para poder trabalhar, né, no cenário de luta livre. E que ela ficou arrasada porque todo esse tempo, todos esses anos, todo esse trabalho duro, todo aquele dinheiro que ela conseguiu juntar com esses empregos que ela odiava foi pelo ralo por causa, só por causa, né, dessa peça de roupa que foi mal lavada. Mas mesmo assim, mesmo ela falando isso, a galera nas redes sociais do Japão não passou pano, não gostou, achou que ela estava, sabe, chorando por pouca coisa, que era só ela correr atrás de outra peça de roupa, que isso era só um drama, que ela não merecia, né, o que ela estava recebendo, que ela estava sendo ingrata, desrespeitosa, fraca. E a gente sabe muito bem que no Japão tem uma questão de honra, né, que tem uma questão de respeito próprio muito forte. Então, imaginem que você está no meio de uma pandemia, você está em casa o dia inteiro e as suas redes sociais estão abarrotadas de pessoas te mandando mensagem falando que você é um lixo, falando que você é fraca, falando que você não merece respeito, simplesmente porque você está chorando por causa de uma peça de roupa. E o resultado, a gente viu agora, não é mesmo? Exato, né, ela até comenta, né, que ela podia muito bem ter ido lá e ter tirado a roupa e tal, ter cuidado direito, mas a pessoa fica triste, né, são coisas que acontecem na vida, é uma coisa normal, né. E, Lion, essa questão das redes sociais, eu penso o seguinte, cara, a galera criticar ela pela atitude dela de falar, não, eu achei que ela foi fraca, eu achei que... não era um motivo para todo esse drama, sabe. A gente está falando de um reality show, o que acontece nos reality shows, Lion? São pessoas dentro de um local que fazem coisas e as pessoas basicamente estão vendo as atitudes ali, vendo alguma coisa que a pessoa está fazendo, né. E o que as pessoas fazem na internet quando estão vendo esse programa? Elas comentam sobre o que está acontecendo, comentam sobre as pessoas, comentam sobre qualquer coisa do reality show. Então, é óbvio que se uma pessoa está dentro lá desse programa e começa a chorar porque perdeu a roupa, com certeza as redes sociais não vão perdoar e vão começar a falar diversas coisas, tanto positivas como negativas, sobre essa situação. E aí que vem a grande questão, né. Porque se as pessoas fossem civilizadas o suficiente para chegar e falar, não, beleza, ela perdeu a roupa, tal, eu sei que talvez não seja um motivo tão grande, mas se a gente pegar o background da história toda, a gente vai ver que tem ali um sentimento maior por aquilo. Porque a gente tem coisas na nossa vida que a gente se preocupa muito mais do que outras pessoas. Eu, por exemplo, ficaria muito triste se um videogame meu quebrasse. Mas se minha mãe tivesse um videogame quebrasse, ela ia estar pouco se fodendo, tá ligado? Então, são diferentes valores, objetos têm diferentes valores para diversas pessoas. E no caso dela, a roupa, como ela mesma disse, valia mais que a própria vida dela. Então, ela disse isso com as próprias palavras. Então, é muito pesado você dizer que ela é um lixo, que ela é não sei o que, que ela é fraca, só porque ela disse que a roupa dela estragou e que era importante para ela. Então, assim, é tudo questão de bom senso, na minha opinião. As pessoas têm que entender o background também da história, né? Ela estava de boa lá, ela só fez um comentário. Puta, eu perdi minha roupa. Mano, as pessoas podiam falar, beleza, eu não concordo muito com ela fazer isso, mas tudo bem, é o entendimento dela sobre a situação. Mas não, a galera vai e critica a alma da pessoa. Tipo, não, você é um lixo porque você está reclamando disso. É foda, mano. E aí a gente não está nas redes sociais do Japão para saber exatamente o que falaram, mas a gente sabe que ela começou a receber muitas críticas, muitas críticas mesmo. Como eu falei, a questão de honra no Japão é uma coisa muito pesada. E, cara, dá para ver que ela ficou muito mal, né? Dá para ver que ela ficou bem mal com isso. E em uma nota, uma aparente nota no Twitter, que tinha sido deletado depois, ela deixou uma última mensagem falando que, abre aspas, Obrigado a todos vocês, amo vocês, adeus. E esse foi o último tweet dela, sendo que, depois de alguns dias, ela foi encontrada sem vida pelos responsáveis de luta livre que deram falta da Hannah e acabaram encontrando ela sem vida. Claro que nenhuma rede jornalística está querendo divulgar o que realmente aconteceu com ela, detalhes, porque ninguém quer passar detalhes sobre isso, mas a causa a gente já sabe, né? A gente já sabe o que aconteceu. Ela tirou a própria vida e, no fim, acredite ou não, ela tirou a própria vida por causa de o quê? Por causa de haters, né? Nas redes sociais, por causa de ódio nas redes sociais. Então, olha só que, tipo, que besteira, tá ligado? Uma moça de 22 anos, estava participando de reality show, era estrela de luta livre e tirou a própria vida por causa de mensagens de ódio nas redes sociais, cara. É, cara, tem gente que não aguenta, velho. Tem gente que não aguenta. Tudo porque ela estava chorando por causa de uma roupa, cara. É. Olha como chegou o nível de desproporção, sabe, que a gente tem hoje em dia? Sim. E eu fico pasmo, porque assim, a gente pode estar passando essa notícia e vai ter muita gente que vai ver isso e vai falar, meu Deus, olha como a central é hipócrita, né? A central taca pau em todo mundo, critica todo mundo, xinga todo mundo, né? Eles falam mal de todo mundo e agora estão falando disso. Só que, galera, acho que a gente tem que aprender uma grande diferença, né? Que uma coisa é você criticar atitudes, outra coisa é você criticar uma pessoa. Uma coisa é você criticar, outra coisa é você atacar, né? O que a gente vê muito hoje em dia nas redes sociais é simples. Se alguém se envolve numa treta, se alguém faz alguma coisa que você não gosta, as pessoas não sei porque elas vão diretamente no perfil da pessoa, mandar mensagens de ódio, né? Mandar mensagens negativas. E eu fico pasmo porque, apesar de tudo, em nenhum vídeo aqui da central, a gente vira e fala, galera, tal pessoa fez tal cagada. Vão no perfil dela e xinguem ela e reclamem dela. Acaba com ela. Mano, a gente nunca fez isso. Na verdade, a gente encoraja o que o contrário, né? Tipo, não vão nos canais dessas pessoas. Justamente porque essas pessoas não merecem atenção, mano. Se a gente tá criticando é porque a pessoa fez uma cagada, tá ligado? E até porque situações que a gente critica aqui são também um aprendizado do que você não deve fazer, né? E sempre é uma mensagem, tipo, ó, a pessoa falou isso, a pessoa fez isso, a pessoa pensa assim, eu não concordo por isso, isso e isso e eu acho que a gente deveria aprender com essas atitudes. Então é basicamente isso, né? Mas infelizmente não é o que acontece, né? Muitas vezes as pessoas vão nos próprios perfis das pessoas e mandam mensagens, mandam ameaças. Quer ver um exemplo? Gabi Catuso. Todo mundo sabe aqui que, mano, eu odeio a Gabi Catuso por N coisas que ela já fez, sempre cito o caso da Gabi Catuso aqui, mas eu me lembro muito bem que o primeiro vídeo da central da Gabi Catuso foi falando da situação dela que ela chamou todo homem de lixo, falou que todo homem é um merda. A gente fez o quê? A gente veio aqui e criticou, né? Falou da situação dela e eu me lembro que o segundo vídeo sobre o caso Gabi Catuso era o quê, White? A gente defendendo ela. Sim, eram ataques que ela tava recebendo, tipo, pessoais mesmo, no caso, tipo, ameaças de, ah, eu conheço o teu endereço, eu sei onde você mora, eu vou aí te pegar. Mano, nenhuma pessoa, nem a Gabi Catuso que a gente não concordava com a opinião dela, com as falas dela, a gente deseja pra ela isso. Porque você não tem que atacar ninguém desse jeito, velho. Ninguém merece isso. Então, a gente defendeu ela no vídeo, mesmo não concordando com ela nas atitudes, a gente defendeu ela, mano. Então, assim, tem que separar as coisas, velho. Tem que separar entre atitudes e o pessoal, né? Porque, às vezes, a pessoa fala uma coisa e, no fundo, no fundo, ela não merece o hate todo que ela tá levando. Não merece. Inclusive, a gente, sempre que a gente fizer, já fica claro aqui, sempre que a gente fizer um vídeo falando de algum assunto, não vão atrás da pessoa. Não vão, cara. Não vão. Porque mesmo a Gabi Catuso, que fez tudo que ela fez e que, até hoje, eu não gosto dela, não gosto do conteúdo dela, não gosto das perspectivas dela, eu nunca vou apoiar alguém no perfil dela e ameaçar ela. Ameaçaram ela, ameaçaram a família dela, falaram que ia dar um sacode nela, falaram que conhecia as coisas da vida dela. Mano, não existe, não se faz isso com ninguém, tá ligado? E, infelizmente, é o que acontece na internet. Mesmo a gente falando, não façam isso, mesmo a gente pedindo pra galera não fazer, infelizmente, tem muita gente que faz isso mesmo assim. E foi o caso dessa lutadora livre, entendeu? Uma coisa besta, como uma roupa, que pra ela não era besta, pra ela era muito importante, pra ela era tudo na vida dela. Uma roupa foi se perdida por causa de um reality show, ela ficou triste, ela ficou sem a roupa, ela ficou trancada em casa o dia inteiro, sem ter essa roupa que ela usava pra trampar e sem ter a continuação dessa história no reality show, porque o reality show parou por causa do ser vírus, e ela ficou em casa o dia inteiro vendo essas mensagens de ódio, vendo a galera tacando pau nela. E ela não aguentou. Então isso deixa bem claro que, apesar da gente ter um acesso à informação maravilhoso hoje em dia, a gente poder fazer muitas mudanças na internet hoje em dia, a gente não deveria usar a internet pra literalmente propagar o ódio gratuito. Assim, literalmente, você ir na pessoa e soltar mensagens de ódio. Porque esse é o resultado. Infelizmente, vai ter gente que não vai aguentar, vai ter gente que, como você falou, né, White, não é forte o bastante pra internet hoje em dia. É, claro. E esse é o resultado. A gente recebe muita mensagem todos os dias de haters, gente xingando, mas assim, a gente consegue aguentar. Mas essa pessoa não conseguiu. Então pense em duas vezes antes de xingar uma pessoa, né, no pessoal dela. Xingue atitudes, critique atitudes, diga eu não concordo com isso, eu não gostei do que você fez. Porque isso é uma crítica construtiva, é uma opinião sua, você tem direito. Mas quando você ataca ela, você perdeu o teu direito, tá ligado? É basicamente isso. Até porque você não sabe quem tá do outro lado da tela, você não sabe como outra pessoa vai reagir. E às vezes pode ser uma reação dessas, né? Então, galera, é um vídeo, esse aqui foi um vídeo bem bad vibes, é um vídeo bem triste, mas honestamente eu acho que é um vídeo necessário. Porque existem algumas coisas que a gente precisa debater, que a gente precisa falar, porque senão as coisas continuam do jeito que estão, né? Então, que o caso da Hannah, né? O caso da Hannah, infelizmente, sirva de exemplo, né? Como a gente não deve agir nas redes sociais. Mesmo que seja uma coisa besta, mesmo que seja uma coisa ridícula, não ajam dessa maneira, porque infelizmente a gente pode ter uma carga negativa como essas. Infelizmente, a moça com apenas 22 anos, lutadora livre, estrela, e tinha um futuro brilhante pela frente, foi tudo jogado no lixo, simplesmente por causa de ódio na internet. Então, vamos criticar, vamos debater sim, sempre, mas da maneira correta, por favor, beleza? De qualquer maneira, eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso, deixe o que vocês pensam aqui nos comentários, e bora continuar fazendo o nosso trampo, beleza? Não esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!